Mais de 1 milhão e 100 mil pessoas estão curadas da Covid-19 no Brasil. Isso mostra que mais de 60% das pessoas que contraíram a doença se recuperaram. Os óbitos chegam a 72 mil e 100. E para ajudar no enfrentamento da doença, mais um carregamento de máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde chegou ao Brasil neste fim de semana. A carga que veio da China foi adquirida pelo Ministério da Saúde. Esse é o 35º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura para transportar quase 8 milhões de máscaras. A aeronave de passageiros foi adaptada para receber quase 4 mil caixas do produto. Desde maio, o país já recebeu mais de 220 milhões de equipamentos de proteção individual.